A galera que acompanha o trabalho é emersonbrasamusic.com.br Esse aí é o site pra você comprar esse violão aqui, beleza? Rosa, duas entradas aqui balanceadas e a P10 Mais a captação ativa com afinador Esse violão tem um tensor aqui pra você regular aqui por dentro Aqui não dá pra mostrar, mas tem uma regulagem de tensor aqui, beleza? Você que é mulher, é feminina, gosta de um violãozinho bom É esse aqui mesmo, beleza? Som legal, grave, pesado aí pra você Olha o grave do violão